Tchuê 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 Oh, minha gente tão bacana, cante agora por favor Oh, minha gente tão bacana, cante agora por favor Oh, minha gente tão bacana, cante agora por favor Vinda manga, canteiro, canteiro Melão maduro, canteiro, canteiro Jabutica, bateu, olha, noturno Beijo, traboso e um buco, cajá Pele vacia e carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de uruzu Vinda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Vinda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero que o sabor Oh, minha gente tão bacana, cante agora por favor Com o bengarra pra poder me acompanhar Eu tá aqui, você de lá, você de lá, eu aqui Não existe tiki-tiki na base do improvisar Vou dizer que é aia, você diz que é oiô Quando eu disser que é oiô, responda que é aia O iô, o iô, o iô, o iô, o iô, ai, aia Oi, minha gente, vamos agora Todo mundo acelerando Minha gente, vamos agora Pra poder me acompanhar Oi, minha gente, bate a palma Todo mundo Oi, morena, sua picana Eu quero o teu sabor Oi, minha gente, tão bacana Eu quero o teu sabor Oi, minha gente, tô bacana Morena, sua picana